Quando o governo federal ou os governos estaduais compram viaturas de polícia ou ambulâncias não precisam pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que hoje varia entre 7% e 13%. Uma isenção semelhante também beneficia taxistas e pessoas com deficiência. Mas se uma prefeitura for comprar um carro destinado à segurança pública ou à saúde, paga IPI. E isso deve mudar. A Comissão de Segurança Pública aprovou proposta que estende a isenção aos municípios por cinco anos, que é o prazo máximo de duração de um benefício tributário. O relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, explica que as prefeituras não terão a isenção de IPI para carros com outras finalidades que não saúde e segurança. A ideia é que com toda dificuldade que a gente tem hoje através dos estados e municípios, essa isenção possa justamente facilitar a aquisição. Porque a população tem que ter ali um funcionário trabalhando, um profissional que possa atendê-lo de pronto emprego, para saúde, segurança. O que a gente está tratando é só disso, tá? Ninguém aqui está preocupado em pegar e ostentação, nada disso. É atender a população da melhor forma. Os municípios também não podem vender os carros comprados com isenção de IPI em menos de três anos. Ou terão que pagar o imposto devido e multa. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado.